Seja bem-vindo ao Super Drive! Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e comentem! O BYD Dolphin Mini alcançou o topo das vendas de carros elétricos no Brasil, registrando mais de 2.400 emplacamentos em março, é o melhor resultado mensal já alcançado por um carro elétrico da BYD no país. O novo BYD Dolphin Mini foi o carro elétrico mais vendido no Brasil em março. Lançado no final de fevereiro, este subcompacto rapidamente ganhou destaque no ranking, encerrando o mês com mais de 2.400 emplacamentos e superando seu antecessor, o Dolphin, como líder de vendas. Disponível para reservas desde 25 de fevereiro, o Dolphin Mini foi introduzido como o menor e mais acessível modelo da BYD. Após a oferta inicial com um bônus de R$ 10.000, agora o carro elétrico urbano está à venda por R$ 115.800, posicionando-se como o segundo carro elétrico mais acessível do país. Apesar da decepção inicial com a expectativa de um preço abaixo de R$ 100.000, a BYD anunciou mais de 6.000 pedidos para o Dolphin Mini logo após o lançamento, um número significativamente superior ao do BYD Dolphin quando foi lançado em junho do ano anterior, que registrou cerca de 3.000 pedidos no primeiro mês. Embora o número de pedidos anunciados pela marca seja distante, os mais de 2.400 emplacamentos do primeiro mês representam também um recorde mensal de vendas para um único modelo elétrico. O Dolphin chegou perto em dezembro ao emplacar pouco mais de 2.200 unidades. Mesmo com a chegada do Dolphin Mini, os dados preliminares de março mostram que seu antecessor, o Dolphin, teve um bom desempenho nas vendas, com mais de 1.700 emplacamentos, mantendo-se na mesma faixa de vendas de janeiro e fevereiro, que alcançaram pouco mais de 1.800 unidades. O Dolphin Mini é equipado com um motor elétrico de 75 cavalos e 13,6 kg frossa-metro de torque, permitindo uma aceleração de 0 a 100 km por hora em 14,9 segundos e atingindo uma velocidade máxima de 130 km por hora. Sua bateria LFP, a Blade, de 38,8 kWh proporciona uma autonomia de 280 km conforme o padrão em metro. O carro está disponível em uma versão de 4 lugares, com porta-malas de 230 litros, destacando-se pelo amplo espaço interno. Até o momento, não há uma posição oficial sobre uma configuração de 5 lugares. Com 2,50 metros de entre-eixos, ele se aproxima de compactos flexíveis como o HB20 Onix. Ficha técnica. BYD Dolphin Mini 2024. Potência em 75 cavalos. Torque em 135 Nm. 0 a 100 km por hora, em 14,9 segundos. Velocidade máxima em 130 km por hora. Bateria em 38,8 kWh, Blade LFP. Potência de recarga em 6,6 kW AC e 40 kW DC. Tempo de recarga em 30% a 80% em DC, 30 minutos. Autonomia em 1,280 km. Comprimento ou largura de altura entre-eixos em 3,780 com 1,715 com 1,582.500 mm. Altura do solo, em 110 mm. Peso em ordem de marcha, em 1.239 kg. Pneus, em 175 55 R16. Porta-malas, em 230 litros. Freios, em discos ventilados na dianteira, discos sólidos na traseira. Equipado com uma lista de equipamentos que inclui itens até então inéditos para o segmento, o Dolphin Mini possui rodas aro 16, 6 airbags, faróis de LADS, acendimento automático dos faróis, ajuste elétrico do banco do motorista, controle de cruzeiro, atualização remota do sistema, entre outros. Ah, se você chegou até aqui, deixe seu comentário, seu like e faça sua inscrição no canal Super Drive. Tchau, tchau.